Ei gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma série de vlogs aqui no canal. Estamos iniciando hoje mais uma viagem. Dessa vez eu vou pra Orlando e apesar de eu já ter ido pra Orlando outras vezes, né? A gente tem vídeos de Orlando, outras séries de vlogs aqui no canal. Dessa vez vai ser uma viagem um pouco diferente porque eu vou sozinha. Vai ser a primeira viagem que eu vou fazer sozinha na vida, então eu estou bem ansiosa nos dois sentidos. Tipo, querendo que a viagem chegue logo, mas ao mesmo tempo um pouco nervosinha de viajar sozinha. Mas como eu já conheço Orlando, né? Já fui algumas vezes, acho que vai dar tudo certo, vai ser ótimo. E obviamente vou levar vocês comigo, né? Então não vou estar tão sozinha assim. Vou ter como conversar com vocês ao longo dos vlogs. Hoje é domingo à tarde. O meu primeiro voo é às 16h55, saindo do aeroporto aqui de Vitória, que é onde eu moro. Vou pegar esse primeiro voo até o aeroporto Santos Dumont. Ficar umas horinhas lá, vou pegar outro avião até Brasília. Vou chegar lá por volta de umas 10h e pouca da noite, é o que está programado. E aí o meu voo pra Orlando é só amanhã de manhã, que vai ser de Brasília direto pra Orlando. Então como são muitas horas no aeroporto, né? Acho que dá quase 12 horas. Eu resolvi pegar um hotel, né? Lá perto do aeroporto, um Ibis Styles que tem lá perto do aeroporto. Vou dormir por lá. Então vou mostrar essa trajetória, né? Vou mostrar um pouco dos voos. Vou mostrar as salas VIP, que eu devo entrar lá nos aeroportos que eu for passando, né? Se eu tiver tempo, eu vou entrar em salas, enfim, de todos os aeroportos. E vou mostrar também como é o hotel Ibis lá de Brasília. E nesse vlog, nesse primeiro vlog, eu acho que eu já devo mostrar um tour pelo hotel, que eu vou ficar lá em Orlando também. E as primeiras comprinhas que eu devo fazer amanhã à noite, quando eu chegar. Devo chegar lá por volta de 5h e 15h da tarde, eu acho. Espero que vocês queiram acompanhar essa jornada de vlogs, essa jornada de viagem lá em Orlando. Vou ficar 11 dias na cidade, vou visitar os parques da Disney, da Universal, Sea World, Parque Aquático. Vão ter compras também, então vai ter muito conteúdo lá de Orlando. Espero que vocês queiram acompanhar. E vamos lá iniciar mais uma viagem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tô aqui no aeroporto Santos Dumont. Eu tava ali na sala do Bradesco, o Bradesco Lounge. Eu tenho acesso por causa do cartão American Express, né? Tem acesso ilimitado. Então, apesar dela ser aqui do lado de fora da área de embarque, eu achei que valia a pena. Então, saí da área de embarque. Poderia ter continuado lá pra conexão, né? Mas resolvi sair, fiquei aqui na sala. Agora falta uma hora pro meu voo. Então, já vou seguir pra lá, que eu vou ter que passar pelo raio-x, tudo de novo, né? E espero que o próximo voo saia no horário também. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, cheguei aqui em Brasília. Já tô no hotel que eu vou ficar hospedada. Eu reservei o hotel Ibis Styles, que fica aqui na região do aeroporto mesmo. É bem pertinho. Só acaba custando um pouco a viagem de Uber ou de táxi, porque o táxi tem que ir lá embaixo, fazer mó foltona pra retornar, porque o hotel fica assim, tipo, do outro lado da rodovia. Mas também na hora de ir pro aeroporto amanhã vai ser muito rapidinho, porque como já vai estar no sentido, vai ser pertinho. Mas ainda assim também foi uma viagem rápida, uns 10, 15 minutinhos no máximo. E deu R$25,00 de táxi. De Uber sairia um pouco mais barato, mas tinha muita gente pra pegar Uber. Eu falei, ah, eu vou pegar logo um táxi aqui e vou pro hotel que eu tô cansada. Agora são 10 e pouca da noite, fiz o check-in, entrei. Aí aqui o Ibis Styles, pra quem não conhece, ele tem café da manhã incluso. Aqui tem restaurante, o rapaz da recepção falou que ainda tá funcionando pra jantar até as 11 horas da noite, mas eu acabei comendo lá no aeroporto. Não pretendo comer mais nada hoje. Só comprei garrafas de água, porque o frigobar é desabastecido. Então já comprei lá embaixo no bar e trouxe aqui pra cima. Café da manhã, amanhã é de 6 às 10. Como o meu voo é às 10, certamente às 10 horas eu já vou ter ido embora, vou tomar café mais cedo, né? E vou mostrar aqui rapidamente o quarto pra vocês. Aqui tá a porta, aí entrando do lado tem esse lugar que dá pra... Tem um cabide só, mas assim, daria pra pendurar roupa se tivesse mais cabides. Tem, acho que umas gavetas, tem uns espaços aqui pra colocar coisas. Tem um cofre. Aqui tem uma coberta, caso a pessoa precise. Aí tem espaço pra duas camas de solteiro, no caso tô só eu, mas deve ter quarto com cama de casal também. Tem um quadro aqui bonito, ar-condicionado. Tem um display pra controlar o ar-condicionado aqui, ó. Ai, essa luz tá atrapalhando, mas ok. Tem um frigobar desse lado, uns copos, a televisão, uma bancadinha com uma cadeira. Vamos ver se tem vista. Eu não vou conseguir abrir, gente. Não vou abrir a janela não, mas ó, dá pra ver o... Ah, eu tô no lado oposto do aeroporto. Então, daqui a gente não vê o aeroporto, a gente vê a cidade. O aeroporto tá do lado de lá. E aqui do outro lado da porta tem o banheiro, aí tem a privada, que é num espaço separado do box, ó. Aí, é pro outro lado. O box tá aqui. Vamos entrar aqui pra ver o chuveiro. É desse jeito aqui, ó. Tem um sabonetinho. E aqui tem a pia do lado de fora, com secador de cabelo. E um espelho. Também tem esse espelho grande aqui, ó, de corpo inteiro. O que é muito bom. E é isso, gente. Vou finalizar o dia por aqui. Porque tô cansada. Como eu falei, amanhã o meu voo é às 9h55. Então, eu pretendo acordar, tomar um café, tomar um banho. E ir pro aeroporto, pretendo sair daqui no mar umas 8 horas, assim. Pretendo chegar lá com um bocado de antecedência, né? Porque, pra garantir. E quando chegar lá, devo ficar em alguma sala VIP também. Pra... Enfim. Então, é melhor esperar lá do que esperar aqui, né? Então, boa noite. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Tô aqui no hotel ainda. Acabei de ir lá tomar café da manhã. Já aproveitei pra filmar um pouco como é lá embaixo. Esse hotel aqui é bem moderninho, né? Não sei se vocês conhecem. É uma rede de hotéis do Ibis, né? Que tem essa pegada mais moderna, mais jovem. E é bem legal. Achei bem confortável pra você passar uma noite. Ou até se você fosse ficar mais tempo. É um hotel confortável. Eu acho um bom custo-benefício. Só que acaba sendo longe da cidade, né? Então, acho que o pessoal fica mais pra ter acesso ao aeroporto mesmo. Tinha bastante funcionário da Gol. Então, acredito que seja um hotel parceiro da Gol, né? E uma coisa que eu achei muito legal foi que lá embaixo tem painel dos voos do aeroporto. Então, você pode ficar até monitorando o seu voo lá de baixo, se você quiser. O meu ainda não tá aparecendo porque ainda tá cedo. Tô fazendo uma horinha aqui. Daqui a pouco eu vou terminar de me arrumar. E vou pegar um Uber até o aeroporto. E vou pegar um Uber até o aeroporto. E vou pegar um Uber até o aeroporto. Gente, finalmente cheguei. Cheguei lá no aeroporto de Orlando. Agora, muito louco, gente, nesse terminal C, que é o novo, né? Os voos da Gol chegam por esse terminal C, que é o mais novo. Ele não existia, eu acho, quando eu vim a última vez em 2019. Mas, enfim, nesse terminal novo, você pega as bagagens antes de passar na imigração. Nunca tinha passado por isso. Sempre, em todos os aeroportos que eu já fui, a imigração era o primeiro. Depois as bagagens, mas, enfim, passei por todo esse processo, peguei um Uber e vim aqui pro hotel. Eu vou ficar hospedada no Rosen in Lake Buena Vista, que é um hotel... Como é que eu vou dizer? Ele não é... É um hotel, acho que, econômico. Ele não é dos mais baratos, tipo aqueles motéis, né? Que tem muito aqui nos Estados Unidos. Mas ele também não é um super hotel. É um hotel mais econômico. Até porque eu vou ficar sozinha e vou ter que pagar tudo sozinha, né? Vou mostrar aqui o quarto pra vocês. E depois, conforme for ao longo dos dias, eu devo ir mostrando as instalações também. O hotel tem piscina. Lá na área de recepção, ele tem uma loja de conveniência, tem restaurante. E tem também aquelas pessoas vendendo ingressos pros parques, né? Que é bem comum de todos os hotéis aqui. Eu tô aqui no primeiro andar. Olha, gente, ali do outro lado da rodovia é o Premium Outlet da Vineland. Isso, infelizmente, não dá pra atravessar a rodovia e chegar direto. Você tem que dar uma voltinha de carro. Mas, enfim, fica bem pertinho. Aí, entrando aqui na porta do meu quarto, aqui estão as minhas malas. Tem uma mesinha com uma cadeira, um espelho. Tem a cama, no meu quarto aqui é uma cama king, né? De casal, mas tem quarto com duas camas queen também. Aqui tem um cofre, um abajur, um quadro. Tem uma poltrona bem grandinha ali, ó. Aqui tem televisão. Também tem um outro abajur. Tem bastantes gavetas, ó. Aqui, bastantes gavetas. Tem um guarda-roupa pra pendurar a roupa. O quarto é um pouco escuro, mas isso aí é bem característico de hotel aqui de Orlando, né? Essas luzes amarelas. E aí tem essa parte aqui onde você pode fechar a porta pra ficar mais discreto. Que é onde fica aqui o banheiro. Tem tábua de passar roupa e ferro pra quem precisar. Aí a pia é do lado de fora do banheiro. Eu acho ótimo também que dessa vez eu vou estar sozinha, então não tem tanto problema. Tem um secador de cabelo. Aqui tem uma cafeteira. Dessas de café individual. Tem uns copos, uma lixeirinha. Tem aqui dois negocinhos de café, ó. Pra fazer. Tem um micro-ondas. Tem um frigobar. Uma geladeirinha. Aqui as toalhas. Tem negócio pra pendurar toalhas ali também. E aqui é o banheiro. Aqui é privada, né? As toalhas. E é daqueles banheiros que... É banheira com o chuveiro. Tem... Ah, legal. Tem tapetes pra evitar de escorregar. Isso é muito bom. Bom, gente. Aí agora já são quase seis e meia. Eu até que cheguei aqui antes do que eu esperava. Achei que ia chegar umas sete horas. Eu vou me ajeitar aqui. Vou... Eu acho que eu vou desfazer a mala e botar as coisas... Eu não sei se eu desfaço a mala e boto as coisas na gaveta ou se eu deixo tudo na mala. Porque como eu vou ficar muitos dias, né? Aqui nesse hotel. Mas enfim. Vou decidir isso. Mas vou me ajeitar. Vou tomar um banho. E depois eu vou sair pra fazer compras na Target. Porque eu vou pretendo tomar café da manhã aqui no hotel e tudo. Então... É... Preciso me equipar das coisas. Comprar lanchinhos pra eu levar pros parques. Enfim. Quando eu tiver pronto pra sair eu volto a falar com vocês. Música Gente, agora são umas sete e meia. Sete e quarenta. Tô aqui na saída do hotel. Vou pegar um Uber pro ir lá na Target. Tem um novo mall por aqui. Acho que chama Viner Lunch Point. Que é onde tem uma Target. Tem um Shake Shack também. Pelo que eu vi no Google Maps. Hoje é feriado. Eu espero que as coisas estejam abertas. Mas aí eu vou lá pra comer. Pra fazer umas compras. Mas antes eu passei aqui na recepção. Pra ver a lojinha de conveniência aqui do hotel. Eu fiz algumas imagens que eu vou mostrar pra vocês. Eu queria ver os preços pra ter uma noção. Mas não tinha os preços assim. Então não sei. Mas tem bastante coisa assim. De bebidas, snacks, chips, sorvetes. Várias coisas que tipo assim. Depois se me faltar alguma coisa. Eu não vou precisar ficar indo ao supermercado. O que vai ser muito bom. Agora vou lá na Target. Cheguei aqui no Shake Shack. Gente, o nome aqui é Vineland Point mesmo. A Target tá ali. Atrás daquela árvore. E pra lá tem mais restaurantes também. Agora vou lá comer, gente. Porque eu tô azul de fome. Gente, voltei pro hotel agora. Nem filmei nada lá na Target. Porque na verdade eu acho bem pouco produtivo ficar filmando dentro do supermercado. Eu prefiro filmar depois o que eu comprei. Mostrar pra vocês terem noção dos preços das coisas. Então é isso que eu vou fazer agora. Pra começar, vou mostrar essas vitaminas aqui. E enzima, né? Que eu comprei de encomenda pros outros, tá gente? Que me pediram pra levar. Então essa vitamina Centrum Woman custou R$10,99. Esse Lactide, que é pra quem tem intolerância à lactose, né? Custou R$15,69. E esse daqui custou R$8,89. Aí eu comprei dois, que minha prima pediu. E esse... Essa vitamina aqui custou R$21,99. Aí as compras de comidas agora, né? Meus mantimentos aqui. Eu comprei quatro refeições dessas, congeladas. Dessa marca Health Choice. Que eu comi lá em Los Angeles e gostei bastante. São opções um pouco mais saudáveis, né? Aí teve duas que custaram R$3,49. E duas estavam na promoção, custaram R$2,89. Comprei esse pacote aqui de cereais, já não tão saudável, né? Que ele é desses pacotes, assim, vem oito pacotes com cereais sortidos. Custou R$5,29 esse pacote. Comprei esse pão aqui, Kings Hawaiian, que eu gosto muito. Sempre que eu mei pros Estados Unidos, eu compro ele pra tomar café da manhã. Custou R$4,99 esse pacote com seis pães. Comprei um pacote de Lay's, de Picles, que eu adoro. E custou R$4,29. Comprei esse queijo aqui. Ratias de queijo, né? Aí essa coisa aqui com dez fatias desse queijo classic aqui pra comer com pão. Custou R$2,99. Comprei uma salada, pra deixar aqui pra eu jantar algum dia também. A salada custou R$3,19. Comprei também um, tipo uma tabuinha, assim, de frios, pra eu comer algum dia. Que custou R$2,99. Um pacotinho de framboesas, né? Pra minha cota de frutas aí do dia, custou R$2,99. Um pacote de Activia, esse aqui é sortido, vem com quatro de morango e quatro de blueberry. Ou seja, oito, né? Custou R$5,29 o pacote com oito. Comprei um pacote desses queijinhos aqui, ó, que vem em embalagenzinhas individuais. Que aí eu posso levar de lanchinho também. Esse pacote custou R$2,59. Peguei também um pacote de manga desidratada. Eu preciso comer frutas, gente. Custou R$6,39. É caro, né? Mas fazer o quê? Comprei um pacotinho de Nutella B-Ready, que vem com seis. Esse foi R$3,79. E comprei esse Trail Mix aqui, que é, tipo, ele é sortido, né? Vem com, esse aqui é com cranberry, coisinhas de iogurte, amêndoas e... Tem mais alguma coisa. E blueberries também. Eu comi ele lá em Los Angeles, gostei muito. Também pra ajudar a minha cota aí de fibras no dia. E esse aqui custou R$6,49. E é isso, gente. Agora eu vou guardar aqui minhas compras. Vou me ajeitar. Vou preparar minha bolsa pra amanhã. Vou descarregar as fotos, enfim, no computador. Porque amanhã é dia de parque. Tem que acordar cedo. Que amanhã eu vou nos parques da Universal. No Universal Studios e no Islands of Adventure. Eu vou fazer os dois parques num dia só. Mas isso é assunto pro vlog de amanhã. Bora, vou me ajeitar aqui, que já são quase 10 horas. E eu tô bem cansadinha e preciso dormir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse primeiro vlog. O primeiro dia é sempre meio caótico, mas tentei vlogar um pouco pra vocês. Se tiverem ficado com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Que eu ajudo vocês como eu puder. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal, por assistir o vídeo até o finalzinho. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. O que é isso?